Bom dia! Estuda sempre, incorpora às tuas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para meditação, torna-se o cimento forte da tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais que seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém, faz-o constantemente.